Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu vim aqui com novidades pra vocês, chamo aqui de oportunidade, gente, aqui a atualização pra vocês da NF Moda Feminina, amiga, parceira, ela tem uma entrega super garantida, que você vai levar direto da fábrica, lindos vestidos longos, em viscolinho, apenas R$ 25,00, olha isso, gente, que barato, R$ 25,00, vestidos longos, no tecido, viscolinho, viscolinho do bom, a mercadoria dela é maravilhosa, ela trabalha com variedades enormes de modelos, uma cartela linda de estampas, com cores, com tendência, então venham adquirir, vai ter também os vestidos curto, o vestido curto, eles ficam de R$ 15,00, e olha quantos modelos lindos, cartela lindas de cores, modelos maravilhosos aí pra vocês arrasarem nas vendas, custando apenas R$ 15,00 esses lindos vestidos em viscolinho, gente, tá muito barato, aqui é a oportunidade que você não pode deixar passar, aqui você compra, revende e lucra muito, ela tem uma entrega super garantida, envios pra todo o Brasil, olha essas lindas blusas, blusas no viscolinho, com aquele baratex que vocês amam, com a variedade lindas, lindas de modelos de cores, custando o valor de R$ 13,00, somente isso, gente, R$ 13,00, lindas blusas, crópedes, os crópedes ficam de R$ 12,00, também no viscolinho, ela trabalha com viscolinho liso, estampado, muita variedade pra você levar pra sua loja, então não fica de fora, venha aqui pra NF Moda Feminina Confecções, estocar sua loja através do zap 819-9106-1440, a organização é Neide Flaviano, tem o Instagram da marca, Ela tem ponto físico aqui em Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco, fica no setor amarelo, rua C, box 118 ao 120, setor amarelo, rua D, box 117 ao 119, venham comprar, venham chocar a loja de vocês, não perde tempo, curta, comente e compartilha.